Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho habilidade de fazer histórias tristes E alimento o dia, vou viver no dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia Me espelho em você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Sigo em frente com fé e atenção Continuo na missão, continuo por você e por mim Que quando a casa cai não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Vou dizer realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mal uso da palavra Não falo, falo o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é queiro minha sorte Eu agradeço o tempo todo ter encontrado você O tempo é rei, a vida é uma lição Um dia a gente cresce, conhece nossa essência Ganha experiência, aprende o que é raiz Então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo, mas é a lei da vida É quem diz que o fim do jogo Eu vi de perto que neguinha que afasta o dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro Infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilandos, também nos bagunceiros E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você, é difícil pra mim Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Viagem e melodia, vou viver no dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia O espelho é você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Vendo nesse mundo louco, hoje só não é brilho Viver pra ser melhor também, hoje só te levar na vida Vivendo nesse mundo louco, hoje só não é brilho Viver pra ser melhor também, hoje só te levar na vida